Hoje a gente está aqui no estádio Vila Alegre, em Encarnacion. Jogo entre Serro Portenho e Taquari. Quanto está o jogo? 0x0? A torcida do Serro aí. Esse é o Flamengo do Paraguai. A equipe do Serro Portenho é que tem a maior torcida aqui do Paraguai. Pressão do Taquari, hein, Flávio? Está torcendo para quem, Flávio? Serro desde pequenininho. Serro da Camille. Tudo, Flávio. Serro, Flávio. Serro, Flávio. Chegando aqui no estádio Vila Alegre para assistir mais um joguinho. Jogo do Olimpia e 2 de maio. O Olimpia é o maior clube do Paraguai. Dale, dale, Olimpia! Fala, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui no estádio Vila Alegre, em Encarnacion. Jogo entre Serro Portenho e Taquari. A gente está vendo aqui para comprar o ingresso com o rapaz aqui, ó. Chegamos já um pouquinho atrasado no jogo. Hoje veio também o Flávio, a Camille, o Juan e o Clebson. E vamos comprar o ingresso com esse rapaz aqui, ó. Deu 50 mil Guarani e o ingresso. Chegando mais cedo é mais barato. Já está terminando o primeiro tempo aqui do jogo, já. Aqui o pessoal está vendendo umas coisinhas aqui, ó. Quanto está o jogo? 0x0? 0x0? 0x0. Olha aí, a Percido é bem animada aí. A Percido é bem animada, a Percido é. E aí a Percido é bem animada. O estádio aqui hoje não está muito cheio, ainda mais ou menos, a torcida do Serro aí. Esse é o Flamengo do Paraguai. A equipe do Serro Portenho é que tem a maior torcida aqui do Paraguai, então é o clube de maior torcida aqui, acabou o primeiro tempo aqui do jogo, 0x0, vai começar o segundo tempo aqui, o time do Serro já entrou em campo ali, a torcida soltou uma fumaça ali, da cor do uniforme deles aqui, azul e vermelho, e o time do Taquari já está em campo também, vai começar o segundo tempo, o pessoal é animado aqui, e começou o segundo tempo, o time do desde pequenininho, tá torcendo para o Serro? Ô Juan, tá torcendo para quem, Juan? Serro, Largo. Serro? Na Camille? Também. E tu, Clébio? Serro Portenho. Serro também? Todo mundo torcendo para o Serro aqui, ó. Ninguém está torcendo para o Taquari. Todo mundo torcendo para o Serro aqui, ó. Ninguém está torcendo para o Taquari. Deixa, vem! Que, que, que. Que, 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 que llevo Tração? Que, 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 que overem? Quero, que, 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 que". Aplausos Música Aplausos Dale Dale Cerro é gol do Cerro Música Música Olha o pessoal está cantando a música do Alceu Valença aqui Esse é o canto da torcida deles aqui do Cerro Acabando o jogo aqui galera o Cerro está ganhando de 1 a 0 Já está no finalzinho do jogo E a gente vai sair um pouquinho antes A torcida do Cerro aqui está fazendo a festa Música 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 A torcida do Cerro fazendo a festa aqui 1 a 0 Cerro Música 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 a gente pagou 50 mil no ingresso aqui a gente teve que comprar aqui fora né chegamos um pouquinho atrasado então pagamos mais caro aí no ingresso e domingo também tem jogo do olímpia com dois de maio ea gente vai estar aqui pra mostrar pra vocês também os próximos jogos aí do olímpia não fica aí até o final do vídeo que tem mais aí ó vai ter o próximo jogo aí do olímpia chegando aqui no estádio vila alegre para assistir mais um joguinho jogo do olímpia e 2 de maio o olímpia é o maior clube do paraguai o clube que tem mais título já foi campeão mundial tricampeão da libertadores e hoje a gente vai aqui no estádio vila alegre para assistir o jogo bom então maior clube do paraguai o estádio está lotada acabei de comprar o ingresso aqui um pessoal aqui na frente 50 mil guarani aqui é mais caro né na bilheteria você compra por 30 mil guarani o ingresso e o estádio parece estar lotado o jogo vai começar agora e volta um minuto para começar o jogo a gente veio aqui semana passada para assistir o jogo do serro portenho onde o serro ganhou de 1 a 0 e agora a gente vai assistir aqui o do olímpia e aqui encarnação o olímpia é a maior torcida aonde você vai aqui na rua você vê o pessoal com a camisa do olímpia hoje eu vim sozinho ver o jogo a tati não quis vir ela tá com o dente doendo ainda então ela não quis vir no jogo hoje eu vim sozinho semana passada a gente veio veio o pessoal junto aí com a gente mas hoje hoje a gente está sozinho e o estádio está lotado pelo jeito e aqui é o acesso norte a gente vai entrar pelo acesso sul o clube que vai jogar com olímpia hoje esse clube aí ó 2 de maio olímpia 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 ganharam graderia sul graderia sul que é onde a gente vai ficar já tá esgotado e aqui fora do estádio é muito bem policiado você vê que tem bastante polícia então a segurança aqui em primeiro lugar a gente vai entrar aqui acesso sul graderia sul pessoal revista aqui na entrada é com lá com Música Por enquanto está 0x0 o jogo aqui. O estádio hoje está lotado, como vocês podem ver. Aqui é a torcida organizada do Olimpia. Música A torcida deles é bem barulhenta, o tempo todo cantando. Música No jogo passado a gente estava daquele lado de lá, né? É a Graderia Norte. Música 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 O Olimpia acabou de sofrer um gol aqui agora. Música 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 Aplausos 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 Ei! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.